Isso que a gente vai falar agora, viu Isabel, obrigada pelas informações, com o Pedro Duran. Porque quando o Flávio Dino, ele assume a cadeira que era de Rosa Weber, ministra que se aposentou, ele vai ter uma herança. São os processos que até então estavam nas mãos de Rosa Weber. E aí o Pedro vai destacar pra gente alguns que a gente vai estar de olho, porque tem assuntos sensíveis e principalmente alguns alvos sensíveis. É isso. Eu passei basicamente a tarde de ontem debruçado nesse acervo que é aberto pro Supremo Tribunal Federal. Todo mundo pode entrar lá no site e olhar, mergulhando naqueles que são os processos que Flávio Dino vai herdar da ministra Rosa Weber e consequentemente quem são os alvos desses processos. Pra explicar pra vocês essa história, a gente preparou uma arte que mostra exatamente o tamanho desse acervo. É grande, hein? Vou até sair. Que tem 340 processos herdados de Rosa Weber. E aí, Carol, é importante lembrar que, muito embora pareça muita coisa, imagina você chegar pra trabalhar num emprego novo e ter 340 processos pra você atuar ali. Tranquilo, tranquilo. É bastante coisa. Mas a gente tá falando de um universo, em todo o Supremo Tribunal Federal, de mais de 25 mil processos. Então é bastante coisa. Então vamos dar uma passada rápida pra entender quem são esses alvos e o que que tá aí em jogo aqui contra cada um deles. Então o senador Jorge Cajuru, por exemplo, vai responder sobre uma ofensa contra Gilmar Mendes, uma suposta ofensa em que ele teria falado que Gilmar Mendes vendia sentenças. É um dos processos que tá com o novo ministro, que vai ser empossado logo mais o Flávio Dino. O senador Renan Calheiros tem uma discussão sobre aquele caso Postales, que diz respeito ao pagamento de propina naquele fundo de pensão dos Correios. É o processo que tá nas mãos do Flávio Dino. O senador Chico Rodrigues, esse você vai se lembrar, Carol, é aquele que escondeu dinheiro dentro da cueca. Ele tem um processo que tá com o Flávio Dino, que é sobre corrupção na Covid-19, durante a Covid-19, lá no estado dele, em Roraima. E aí vai ter que responder sobre esse processo. O senador Marcos Rogério vai responder sobre uma acusação da oposição de ter tirado fotos, feito registros ali dentro da zona eleitoral, o que é proibido. O deputado Gustavo Gaia vai falar sobre... vai ser alvo de Dino, tá em um processo que tá nas mãos de Dino agora, que é de acusações contra o influenciador Felipe Neto, que ele compara Felipe Neto com o Marcola. O deputado Silas Câmara tem um processo antigo, lá do início dos anos 2000, que é um processo que envolve peculato, rachadinha também contra o deputado. O André Janones, muito embora tenha vindo à tona esses casos recentes de suposta rachadinha e tudo mais, o processo que tá com o Flávio Dino sobre André Janones é de outro assunto. É um advogado que fez um protesto contra ele, depois dele ter dito ali no Twitter, X, que Bolsonaro, os filhos, seriam presos e tudo mais. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas são alvos de um processo, um inquérito, que investiga se as ações e atitudes teriam influenciado comportamentos das pessoas durante a pandemia da Covid-19, que teria oferecido risco às pessoas, à população. É esse processo da Covid-19, que é um processo super delicado, que tem Bolsonaro como alvo, que vai para as mãos de Flávio Dino. Na época, no auge da pandemia de Covid-19, Flávio Dino era governador do estado do Maranhão. Exato. Lembramos aqui que naquela oportunidade tecia inúmeras críticas ao ex-presidente da República. Inclusive naquele consórcio do Nordeste dos governadores, que tiveram uma posição muito unísona na pandemia. O ex-deputado Fábio Ramalho também tem um processo de crime contra a administração pública por supostamente ter favorecido uma empresa farmacêutica junto à Anvisa. É um processo que também tem outros investigados, também está com Flávio Dino. E ali no canto a gente vê a questão do indulto natalino. Se jogar arte na tela cheia, vocês vão conseguir acompanhar. Indulto natalino, a discussão é se é ou não constitucional. É isso que está nas mãos do Flávio Dino, que ele vai ter que decidir também uma herança desse acervo da ex-ministra Rosa Weber, que agora Flávio Dino passará automaticamente a julgar no Supremo Tribunal Federal. A gente está falando, Carol, de um acervo que tem mandados de segurança, habeas corpus, ações diretas de inconstitucionalidade, reclamações, petições, inquéritos. Então é uma variedade muito grande de processos. Mas a estreia do Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal não vai ser em nenhum desses casos aqui. Vai ser na sexta-feira, amanhã, quando abre o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. E, tendo sido empossado hoje, ele já está apto para julgar no plenário de amanhã, nesse primeiro julgamento virtual. Que vai ter, entre outras coisas, acusações e inquéritos contra 15 pessoas acusadas de terem invadido a sede dos três poderes lá no dia 8 de janeiro de 2023, um processo do ministro Alexandre de Moraes, que Dino já entra como julgador. Pois é, e aí entra a figura do impedimento, que é um assunto que a gente vai trazer com a Basília Rodrigues. Inclusive, até mantém tela cheia um pouco desses nomes, mas também esse julgamento com relação aos atos criminosos de 8 de janeiro. Porque, em 8 de janeiro de 2023, Flávio Dino era ministro da Justiça e Segurança Pública, é questionado, inclusive, sobre sua atuação no comando da pasta, naquela oportunidade, e agora se vê como ministro da Suprema Corte, julgando casos relativos ao acontecimento. E também tem nas mãos processos de figuras que estavam no seu campo político oposto. É o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que fica essa discussão, Basília? Por mais que Flávio Dino insista de que Flávio Dino político era um, e Flávio Dino ministro do STF é outro. Pois é, não é um mero caso de diagnóstico de consciência. O ministro, o próprio ministro, pode se declarar impedido. Mas essa análise também é feita pela Corte, por livre e espontânea vontade, a Corte faz ali aquela avaliação, ou quando há um pedido, algum advogado, Ministério Público, outra parte no processo pode pedir o impedimento do ministro em questão. A gente está vendo muito esse assunto em voga no caso de Alexandre de Moraes julgando o processo daqueles que podem ter promovido ou incentivado o 8 de janeiro. Flávio Dino chega aí, como ele se diz, um tambor à frente de vários assuntos delicados na política e também na chamada pauta de costumes. Dessas 340 questões, estes 340 casos que estavam com Rosa Weber, lembrando que parte disso ela já havia herdado do ministro anterior, do ministro Barroso, quando houve troca de presidências. Bom, quando isso aconteceu, a ministra herdou uma parte, aí agora que ela saiu, quem herda, já que a cadeira é dela, é o ministro Flávio Dino. Um desses processos é contra o ministro das Comunicações, o ministro Juscelino Filho, que é do União Brasil. Ele está envolto em um caso que é sigiloso, ainda está em fase de petição, não é um inquérito, no Supremo Tribunal Federal. Acabei até de bater aqui essa informação com o Lucas Mendes, que é o nosso setorista de Supremo Tribunal Federal, para a gente conseguir puxar mais elementos. O processo ainda está em sigilo e trata ali do desvio de emendas parlamentares para uma prefeitura no Maranhão, que tem à frente a irmã de Juscelino Filho. É um caso bem delicado para o governo, no início da gestão, incentivou discursos, fogo amigo, para que o ministro fosse demitido. Na prática, isso não aconteceu, mas o ministro tem que responder aí a esses questionamentos que eventualmente vão ser feitos no processo no Supremo Tribunal Federal. Agora, quem está como relator, quem deve assumir, porque isso só vai ser entregue às mãos do ministro Dino quando ele, de fato, tomar posse, quem deve assumir é Dino, que até ontem estava como colega do mesmo governo. O Flávio Dino dividia ali com o Juscelino Filho algumas das reuniões ministeriais, a esplanada dos ministérios, aquela tão falada foto, quando chega o presidente da República e traz o seu time para sacramentar em foto quem está com ele. Então, seria caso de impedimento de Dino julgar ou ser relator de um caso que tem como alvo um ex-colega de governo? Bom, isso é um ponto em aberto. O ministro ainda não deu indicativo do que fará, mas já tem essa pressão na corte, inclusive de opositores, dizendo que ele não pode ficar à frente dessa questão. Um outro assunto muito importante é o 8 de janeiro, gente. Tem vários inquéritos que conversam com essa pauta. É inquérito sobre desinformação, é inquérito sobre a própria tentativa de golpe aqui em Brasília. São casos que poderão ser julgados pelo ministro Flávio Dino. Hoje mesmo tem sessão virtual a respeito disso. O ministro ainda não se declarou impedido. Pelo contrário, ele disse que vai seguir à frente com esses julgamentos que dizem respeito ao 8 de janeiro. Envolvem pessoas que vieram ou que foram presas depois em virtude desta data, mas que nos discursos de Dino ministro eram já chamadas de bandidas. Então, isso é algo que traz um ponto de análise. O ministro estaria totalmente livre de avaliações pessoais, julgamentos pessoais, ao hoje ministro do Supremo Tribunal Federal encarar essas questões? Por enquanto, ele não se declarou impedido disso. Basília Rodrigues, Pedro Duran, trazendo para a gente as informações. Lembrando, mais uma vez, para você ligado aqui na programação da CNN Brasil, teremos a posse hoje de Flávio Dino, ele que vai assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Cobertura completa aqui na CNN Brasil.